Oi, eu sou a Bels e hoje, né, estamos num lugar diferente porque eu fiquei com preguiça de montar o tripé, basicamente. Mas a ideia pra esse vídeo é fazer uma maratona 24 horas e levar vocês comigo. Essa maratona só sou eu e eu mesma, então, né, tipo, ah, eu estou fazendo uma maratona, vamos participar juntos, tanto que eu não comi tem canto nenhum, mas eu decidi fazer pra dar um gajo nesse finalzinho de carnaval e tentar adiantar algumas coisas que eu quero adiantar pra ficar mais livre, por assim dizer. Então hoje é terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, e eu tô começando agora 9h30 esse vídeo e vou começar agora a ler. Eu já acordei, já comei café, já lavei prato, já comei banho, já fiz todas essas coisas, então agora só senti aqui pra gravar isso rapidinho antes de começar a ler. E o que eu quero fazer nessa maratona 24 horas, né, que no caso vai até amanhã, 9h30 da manhã, ó, é como minhas aulas começam de fato quinta-feira, porque começaram semana passada, né, semana retrasada, mas foram só dois dias, e aí semana passada foi semana acadêmica, então não teve realmente aula, mas a partir de quinta-feira eu vou ter que realmente focar nos estudos e nas coisas. Então o que eu quero fazer é, eu quero adiantar a leitura de nós, vocês não estão vendo a capa, mas que eu estou lendo aqui no meu Kindle, e eu comecei a ler em português, mas eu acabei comprando o e-book em inglês pra ler, pra, sei lá, ver se flui melhor e eu tô gostando. Não é grande diferença não, né, que eu li o começo e agora eu estou relendo o começo, e eu já passei, né, que eu tinha parado no capítulo 6 em português, e agora já estamos no capítulo 8, então passei um pouquinho. E nós, eu tô lendo pra o nosso projeto Fim dos Tempos, né, que é o meio da Marina com as Minas do Estado de Prosa, Maria Jan, e o livro desse mês é Nós. Caso vocês não saibam o que eu tô falando, vai estar o vídeo aqui nos cards, pra vocês poderem assistir o vídeo e a apresentação do projeto, e, ainda assim, né, cada um tá lendo o seu tempo, comentando, as meninas estão até todas juntas no carnaval e eu aqui, porque eu só moro mais longe. Mas, enfim, então quero adiantar muito a leitura de Nós, pra poder ficar tranquila, porque eu tô lendo três livros do Kindle, e não é muito confortável ficar mudando de um livro pro outro, de um livro pro outro. Então, aqui eu tô lendo Nós, tô lendo Garotos Corvos, mas eu não vou ler nada dos Garotos Corvos nessa maratona, porque eu já li a quantidade de capítulos dessa semana, ontem, segunda-feira, e esse é um projeto Saga dos Corvos que tá sendo feito pela Amanda do Raposices, então eu também achei uma ótima oportunidade pra reler a saga, que eu adoro, eu adoro os personagens, então, né, peguei aqui pra ler também, mas já li os capítulos da semana, então, só a próxima semana agora. E se eu conseguir terminar Nós, que aí eu não quero ficar mudando de capítulos de e-book, eu vou continuar minha leitura de Meet Cute, né, que é o livro que eu tô lendo com a minha amiga, que é um livro de ontologias de Meet Cute, enfim. Que ela retornou agora à leitura, então eu vou retornar com ela, e eu quero logo terminar também, porque até agora os contos que eu li foram mais ou menos, né, eu tô, nossa, super empolgada, espero que tenha contos melhores, assim, pra me empolgar, mas enfim, no Kindle é isso. E também quero ler o capítulo dessa semana de Senhor dos Anéis, que eu tô lendo com outra amiga minha, a Cecília, e a gente tá no capítulo 4. A ideia é ler um capítulo por semana, mas semana passada a gente leu rapidinho o primeiro capítulo, né, o capítulo 2 de um caso, a gente acabou lendo o 3 também, então eu tenho que ler o capítulo 4, basicamente. Se as duas terminaram o capítulo 4 logo, o que eu acho difícil, porque a Cecília está colando carnaval todos os dias, aí provavelmente a gente já começa o 5, né, que a ideia mais é, uma não fica muito na frente da outra, então a gente tá tentando acompanhar os capítulos juntas, pra um passar lá na frente e o outro ficar lá atrás, por qualquer questão de tempo e coisa do tipo. E isso é basicamente o que eu quero fazer nessa maratona 24 horas. Quero terminar nós, adiantar Meet Cute e ler o capítulo de Senhor dos Anéis. Eu acho que eu vou começar pelo capítulo de Senhor dos Anéis, né, porque é mais prático, é só um capítulo. Eu acho que esse é o seu menor capítulo até agora, até agora os capítulos têm sido em torno de 21 a 25 páginas, eu acho que esse daqui tem um pouquinho menos, pelo menos pelo que eu folhei. Então, acho que é o mais rápido de terminar, aí parto pra nós, pra ver se termina o que é. Se eu não me engano, ele é curtinho, ele tem 200 e pouquinhas páginas, então eu acho que consigo terminar em um dia. Espero. Hoje eu vou almoçar na casa da minha tia novamente e eu vou ver se eu levo a câmera, né, quem sabe eu tenho coragem de filmar. Mas caso eu não levo, eu atualizo vocês quando eu voltar pra casa. E eu vou ficar lá lendo basicamente, porque... O que tem pra fazer? Meu tio está um doente, então não tem realmente festa, a gente só vai lá pra fazer companhia, conversar e comer. E no meu caso fica lendo. Mas é basicamente isso, eu atualizo vocês, macharde. Oi, eu voltei e eu esqueci de levar a câmera pra casa da minha tia, por isso que, né, estamos de volta ao mesmo lugar. Mas o que aconteceu? Eu levei o Senhor dos Anais, levei meu Kindle e eu ia começar lendo nós, não é mesmo? Mas assim que eu peguei o Kindle pra ler, ele descarregou. Porque, né, é um Kindle que você passa muito tempo sem precisar carregar, mas eu nunca lembro de verificar se precisa carregar, então uma vez ou outra isso acontece comigo. Então, eu acabei ficando lendo o meu capítulo de Senhor dos Anéis e o resto da tarde, essas últimas 4 horas, ficou carregando o Kindle lá enquanto eu comia, basicamente. Então, cheguei agora em casa, eu vou ler. Espero ficar lendo até umas 7 horas, por aí, aí eu acho que eu vou assistir alguma coisa e depois eu vou voltar a ler. Mas, né, eu venho aqui atualizar vocês sobre isso. Talvez não neste lugar, quem sabe? Mas é basicamente isso. Não sei mais o que dizer. Li o capítulo 4 de Senhor dos Anéis, que na verdade foi mais ou menos as mesmas páginas, a mesma quantidade de páginas, né, umas 23, 24 páginas. Mas passou bem rapidinho, eles ainda estão saindo do condado e tudo mais, tá legal. Frodo continua sendo muito engraçadinho. Pimpe continua maravilhoso. O C, né, melhor coisa do Senhor dos Anéis. E é isso. Até a próxima atualização. O I, é... Ainda são 5 e meia, eu acho. E eu tô lendo nós, mas tá sendo muito, muito difícil não cair no sono, porque não acontece nada. E, enfim, no começo eu comecei, né, eu tava achando muito interessante por causa da narração, etc, mas agora tá só cansativo. E eu tô ganhando, tipo, 37% do livro e não vai acabar nunca. Ai, espero que vocês estejam gostando do livro, porque pra mim não está sendo ruim. Mas não é o que podemos fazer. Talvez eu acabe desistindo de lê-lo hoje e valer, sei lá, os contos, porque não... Não tá dando, não tá rolando. Trágico. E é isso. Claro que a construção volta ao trabalho no mesmo instante que eu decidi gravar. Mas, quero dizer que eu não gravei mais nada ontem à noite, porque comecei, né, retornei minha leitura de nós. Parei, fui comer alguma coisa. E aí, quando voltei pra continuar ler, eu acabei dormindo. Porque estava chato. Porque estava chato. A Elizabeth, do Letro Mela, disse até lá no Instagram, quando eu postei uma foto ontem, que... que ela tinha lido ano passado, que ela tinha lido ano passado e realmente passa o livro todinho assim, meio entediante e tudo mais. E eu falei, cara, eu queria estar com você e não lendo esse livro, porque ela tá lendo Kindred, porque tá muito chato. Mas, né, perseveremos. Não sei se foi explicado em vídeo, porque eu gravei, mas minha memória era daquele jeito. A gente escolheu esses livros pra distopia, porque pro nosso projeto, né, fim dos tempos, e a gente tinha visto um comentário. Eu não lembro em que vídeo, eu não lembro quando. Mas faz tempo, acho que no meio do ano passado, por aí, ou antes, que era de uma pessoa dizendo, ah, mas coisas de clássico, sabe, leituras diferenciadas e tudo mais. Aí a pessoa disse, ah, mas o tipo de gênero que eu gosto, que é a distopia, não existem clássicos. Uma coisa do tipo, a gente ficou, mas todo gênero tem um clássico, porque todo gênero começou de algum lugar e esse lugar se torna um clássico. Então, a ideia era justamente pegar esses livros mais clássicos, conhecidos da distopia, que muita gente pensa que, sei lá, até pode ter ouvido falar, mas não saber do que é e etc., e conversar sobre eles, e trazer mais gente pra conversar sobre eles. Porque a distopia é um jeito que acho que todo mundo adora, pelo menos um livro de distopia. E muita gente ficou conhecendo distopia com os Jogos Vorazes, né. Então, a gente pensou que seria bom pegar esses livros mais clássicos e trazer um pra atualidade também. Tanto que, eu também não lembro se eu mencionei num vídeo. Mas, enfim, vai estar nos cards pra vocês assistirem um vídeo que a gente fala sobre o fim dos tempos, caso vocês se interessem em saber mais detalhes. Mas, a gente colocou os livros que a gente escolheu em ordem cronológica. Tanto que alguém também veio falar de Cântico, não foi nem pra gente, foi pra Rita, do Cheirando Livros, falando, ah, mas por que escolher esse livro que a mulher é super, sei lá, escrota? E eu fui, e tipo, eu não sabia nada além de que era uma mulher que tinha escrito distopia no começo das distopias. Então, eu achei uma coisa legal colocar uma mulher que escreveu distopia. Mas, isso não quer dizer que, nossa, a gente tá pregando o que a mulher acredita. Tanto que, a gente escolheu o livro e, se realmente tiver alguma coisa do tipo, na história que serve pra discutir, né? Nada que tenha escrito em distopia, a gente pensa, nossa, que coisa maravilhosa. E a maioria tem um... uma moral por trás, por assim dizer. Então, acho que o mesmo Cântico que tem essas controvérsias, que eu nem sabia que existiam, vai ser legal pra discutir essas coisas, sabe? Então, nós, né, tá aqui, sendo um pequeno porre, mas espero conseguir terminar. E, ah, a gente já ficou decidido quem vai falar sobre nós em março. Porque, né, novamente, se você viu o vídeo, você sabe, mas os vídeos sobre o livro do Fim dos Tempos vai ser na primeira semana do mês seguinte. E sempre vai ser um vídeo lá no canal do Chá de Prosa e um vídeo aqui no Sociedade dos Autores Vivos. Então, o primeiro vídeo sobre nós vai ser postado pela Jan, do Chá de Prosa, né? A gente conversando, viu o que ficaria melhor. E a Jan acabou dizendo que rolava pra ela, então é a Jan que vai postar. Então, a Jan ficou com o livro seguinte, é de Bravo Mundo Novo, que a gente ainda não tem certeza se sou eu, se é a Marina que vai falar sobre. Porque, né, vamos lendo, fazendo anotações e a gente decide. Porque Bravo Mundo Novo é um dos meus livros preferidos de toda a vida, mas eu só li ele uma vez. Isso faz muito tempo. Então, basei aquele receio enorme de que eu me decepcione horroríssimo com o livro, né? Porque passei muito tempo da minha vida lembrando e pensando, nossa, é um dos livros preferidos pra chegar agora e ler e ficar, nossa, é uma bosta, sabe? Então, mas não é assim como ser me forte. Então, hoje são oito e vinte e estou acordada desde as quatro horas por causa de dores. Mas eu tava lendo agora, né, um conto sobre, um conto do livro de contos que eu tô lendo com a minha amiga e o episódio, e o episódio, e o conto se chama Click, que é meio um episódio de Black Mirror. Eu achei, assim, o único episódio que eu assisti de Black Mirror na minha vida toda foi Hang the DJ, que minha amiga pediu pra eu assistir. Então, é basicamente o único episódio que eu já assisti. E aí, caso vocês queiram saber a opinião da Marina sobre Black Mirror, vou estar aqui nos cards de dois vídeos que ela fez sobre Black Mirror. Um que ela fez no começo do canal e outro que ela fez sobre a quarta temporada, agora bem recentemente. Mas vocês têm interesse, assistam. Mas é basicamente, esse conto, né, até agora tá sendo, assim, pra mim, tá sendo menos ruim, porque eu não tenho certeza se teve um Meet Cute e aí eles estão progredindo a história, ou se tudo que está acontecendo ainda não foi o Meet Cute e quando tiver o Meet Cute vai acabar, porque, né, enfim. Mas é sobre aquela coisa de APP de relacionamentos e que dá até uma porcentagem de 99,99% de certeza que aquela pessoa é compatível e etc, etc. Eu tava lendo esse conto, né, porque eu estava com dor e preguiça, então eu não estava conseguindo ler. Mas agora eu vou ler... Nós, agora eu terminei esse conto. Aliás, agora não. Eu vou terminar o conto. Quando eu terminar o conto, eu vou ler Nós. Tentar ler mais um pouco, porque eu adoraria terminar, mas eu não sei. Talvez eu passe um pouco das nove e meia, que foi quando eu comecei ontem, porque eu passei muito tempo com dor, dormindo e tudo mais. Então, vamos ver. E é isso. Tchau. Oi, essa é a última parte do meu vlog de leitura 24 horas, essa maratona que eu fiz, né, que, enfim. Não quer dizer que foi um desastre como todas as minhas maratonas, porque, né, assim, era só pra ler mais, não tinha exatamente o objetivo de terminar coisas, ou ler determinadas quantidades de livro. Eu consegui, né, ler o capítulo dos Filhos dos Anéis, que aí seria completamente patético se eu não tivesse conseguido. Cheguei aos 43% do Meet Cutie, né, o livro de contos que eu tô lendo com minha amiga. Desses, terminei aquele conto do Click, que é meio parecido com aquele episódio Black Mirror, que foi legal, eu gostei. Teve um final diferentinho. Eu li outros dois contos. E esses contos aqui foram diferentes, porque eu mencionei, eu mencionei, ou em vídeo de leitura, ou em alguma história, não sei. E nesse livro eu tava ficando mais assim ainda, porque a história acabava quando chegava, quando o casal se conhecia. E eu ficava, mas cara, a história começa quando tem o Meet Cutie, então, como por que essas histórias estão terminando quando tem o Meet Cutie, tá? Ficando meio irritada. Mas aí, esses últimos três contos, pelo menos, teve um desenvolvimento da história depois do Meet Cutie. Então, eu gostei mais com o meu, mais com o continho fechado, do jeito que eu gosto, pra contos. E li, cheguei a 68% de nós, que eu ainda tinha lido até 37%, se não me engano, então, cheguei a 68%, mas confesso que eu fui lendo meio leitura dinâmica, algumas partes, outras eu li direito, mas outras eu só fiz leitura dinâmica, porque, enfim, eu já passei medo dessa época de me forçar a ler coisa que eu não tô gostando, sabe? Então, como esse é pra um projeto, e a gente vai ter que falar sobre, e é meio chato não terminar de ler, então, tô tentando fazer uma leitura dinâmica nas partes que eu tô achando mais arraxada, pra também não acabar sem terminar de ler, só porque eu não tô gostando. É, mas assim, né, já tem bem aquela forma de... de distopias, e eu consigo ver as coisas que... Meu Deus, esqueci o nome do cara. O Huxley tirou de nós, e aí como o George Orwell também pegou dessa charola. Mas foi basicamente isso. Eu ia ficar lendo mais, porque tá chovendo, então tá uma delícia pra ler, mas eu tenho que ler dois artigos pra minha aula amanhã. Então é isso que eu vou fazer agora. Novamente, a construção. Enfim. Vou ler esses dois artigos agora, tentar fazer minhas anotações, aí tem um japonês pra estudar. E é basicamente isso. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, espero que sim, espero que vocês gostem. Vou deixar o link aqui na descrição dos livros, que eu mencionei, caso vocês tenham interesse, né. E, novamente, vai estar todos os links nos cards do projeto Fim dos Tempos, né, do nosso projeto de distopia, dos vídeos de Amarina falando sobre Black Mirror, e alguns outros que vocês querem assistir. Também vai ter um vídeo aqui na lateral, que eu acho que vai interessar vocês. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima.